E Deus trabalhou pra você A vida te convida a deixar de expirar pela festa Se faça presente na festa E Deus trabalhou pra você Tempo de rever os ideais Tempo de buscar e aprender Tempo de aceitar nesse portal O dia da dança se diz assim A vida te convida